Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo e nossa aventura de hoje é no STUMBALL GUYS! Vamos fazer várias corridas legais e eu quero ganhar pelo menos uma hoje, hein Júlia? Sim! Será que eu vou conseguir, galerinha, junto com a Júlia? Será? A Júlia eu sei que ela ganha bastante gente, vamos lá? Vamos, espera aí! Eu vou tirar o giro da sorte dela de hoje, será que ela vai estar com sorte? Ah, já tem raposinha? Passou pela raposa! Essa raposa aqui eu também já tenho, isso aí? Também, não, eu não tinha não! Esse não tinha não? Não! Esse é legal! Gente, se eu conseguir bastante ficha, eu posso comprar esse, que é conseguir danças, coisa, emoji, ou então se eu conseguir isso aqui, eu posso comprar personagens raros, olha! Bom, vamos para a nossa corrida de hoje? Vamos! Vamos ver como é que vai ser a corrida de hoje, galerinha, acompanha aí, hein? Ela tem um convite para aceitá-la! Pronto, agora vamos! Deixa tu me convidar... Já vamos! Pronto, explica no comentário! Pronto, galerinha, nossa primeira partida, hein? Toce aí, gente! Toce aí! Toce aí! Vamos! Eu estou com estumbo amarelo, gente! Estumbo amarelo! Estumbo mais amarelo! Sim, eu estou com fantasminha, como não sempre, né? Eu amei esse fantasma aqui! A fantasminha está bem legal mesmo, gente! Está bem legal! Começa o jogo! Vamos ver qual mapa vai ser agora, hein, gente? Qual mapa? Será que vai ser mapa novo? Não! Vai ser esse mapa! Ah, é a primeira vez que eu jogo esse mapa aqui! É, não, a minha não é a primeira vez, esse jogo aqui eu já joguei bastante, é muito bom, eu sei a tecna dele! Sabe a tecna? Ah, já caí a tecna em caderno, já caí, Geraldo! Sobrou uma parede inteira de mel para mim! Ê, já venci! Já venci também! Nossa, que vitória rápida, gente! Vitória rápida, pessoal, só fica parada ali e cai! Já venci, já venci! Próxima, hein? Próxima! Podia conseguir nossa primeira vitória, gente! Próxima é mapa velho, mas ele é bem legal, pai! Pra mim é novo, né? Não sei nem pra onde vai isso aqui, mas vamos lá! Pai, você não pode constar no Joaninha que estão ligado, certo? E ela fica vermelha, e vermelha ela fica mais rápida e atrapalha! Ah, entendi! Então tem que fugir das Joaninhas, né? E cuidado que tem algum... esse negocinho no meio, vai acertar chantilly, laranja... Não, 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 não! Ai, minha canção! Ah, me jogou fora! Ah, enquanto eu caio com a Joaninha! Ah, o meu não tá virando, gente! Olha o vermelho ali! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Eu vou ter que sair, Diúdo! Ai, tá bem! Eu vou ter que sair! Uhuuu! Próxima é mapa velho! Ela tá ficando pra rodar com dois, né, gente? Já está aí, né? Pode jogar isso aí, Diúdo! A próxima é boa! Próxima! Isso, Diúdo ganhou, gente! Agora eu tenho que esperar ela perder pra ir junto mais uma com ela, né? Só tenho eu e um monte de bote! Vou pegar o primeirão, não dá? Uhum! Dá! Muito! Essa parte aí é que eu não consigo passar direto, não! Sempre eu levo uma latada aí! Ai meu Deus! Ah! Tô chegando alguém! Tô chegando alguém! Tô chegando alguém! Não, é bote! Bote e pula, pai! Eita, foi chutado! Um! Um! Não! Ufa! Passou! Primeirão! Yeah! Coroa garantida, gente! Hum! Mais uma coroa garantida! Te dá! Vai mais uma, Diúdo! Quando você estiver ganhando, pode ir, viu? Já venci! Vai mais outra! Vai à próxima! Próxima! Ah! Você quer ler o grupo, né? Olha como é que tá o grupo! Me chama aí! Tô aí! Ah! Legal! Nossa! Fui jogado pra fora pela Joaninha, gente! Foi jogado, coitado! Papai foi jogado pela Joaninha! Essa é a Joaninha do mal! Foi azul ou foi amarela? Ou foi o vermelho? Foi a amarela que me jogou, aí bateu no jato de... De água! De água! Laranja! Água laranja ainda, gente! Aí me pegou! Eu sou de laranja! Mapa novo, hein? Mapa novo! Mapa novo! Pai, tem um mapa novo que você tem que pegar as moedas, certo? How to will! É... Tá bom, pai! Você vai... Você vai conseguir! Você pega um carro e você tem que despertar dos obstáculos! Você... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, também! Ai, meu Deus! Ai, você cai fora ainda? Que isso? Eu não caí fora, não! Caí! Caí lá embaixo, gente! A gente tem que se preocupar com essa coisa de baixo! Meu Deus do céu! Foi... A gente foi... Jogar lá pra cima! Apareceu fogos de estúbal! Eu tô na frente! Jogar aqui! Mas tudo bem! Yeeeey! Passei! Tô no carrinho, gente! Esse carrinho combina comigo, hein?! Uhuuuh! Sei não! Carrinho muito diferente! Eu tô tentando fazer! Eu tô na frente! Passei! Verde! Tô aí no mesmo! Tô aí no carrinho! Opa! Ai, meu Deus do céu! Tem que virar, pai! Não esquece! Ah, não! Tá virando mesmo Tá virando mesmo Assim mesmo? É Vai mesmo Passei Ganhou? Você bugou, Pai Nossa, eu não bugou totalmente Mas tá muito bugado, gente Vai, Pai, você consegue Deixa eu ver o Pai, cadê o Pai Nossa, gente Cadê o Pai Não funciona Ai, não perdeu Eu tô sendo preso em tudo O Pai pegou Ganhou? Uhul, acho que tem pessoas que não tô Conseguindo passar, viu Ainda tá lá na frente Tem um no carrinho No carrinho ele é bom Então, o meu não vira desse jeito aí Não Ó, tem um já Vindo nesse carrinho, ó Tem outros que não estão indo Tem outros que não estão indo Estão chegando Uhul A boca do jacau Falta um espaço Falta aí um espaço Uhul Yeah Vamos pra próxima rodada Vamos Essa foi a primeira Tá aí demorou O meu não virou muito não O meu Meu carrinho mesmo apertando Ele não virou tanto Ele não virou, né Eu saio batendo Esse mapa aí é difícil Esse mapa aí é difícil Esse é um terror Esse mapa é um terror Eu já levei na cabeça aqui Já? Nossa Eu tô na frente com o bote O que é isso? O que é isso? Sai bolinha Opa Eu fiz uma bolinha O que é isso? O que é isso? Isso é pouco Vou fazer uma bolinha aqui Aê Sai bolinha Olha, tá tudo batendo em mim Nossa Coitado Tem um bote já chegando Fiquei segundo Eita pai Você tá bugado? Já chegou? Ah Perdeu Perdi Tchau Puxa Você pode ver eu pai Pera aí Vamos pra próxima? Vamos Esse mapinha Olha pra mim Fica confortazinha Tem que ficar apertando pai Aperta Aperta Uai Fica na frente Aqui Vai Ju Vai Ju Uh Tô grudadinha nos bote Aê A Ju é muito boa aqui no Istambulgar gente Ela ganha quase todas Com rasteirinha né? Eu não sei fazer a bula da rasteirinha Mas tô na frente Olha primeirão hein? Mais uma vitória Hum Vem Mais uma coroa né? É Mais uma coroa galerinha De palhaço Coroa de palhacinho Palhacinho Tá conectando o grupo hein? Tô voltando gente Vamos lá Ju Vamos! Entra gente! Entra! Não consigo vencer gente Não consigo vencer gente Eu quero ganhar uma coroa É É Mas não consegue Vamos! Mapa novo O Block Dash né? Que faz tempo que não aparece o Block Dash Eita! Olha que tá aparecendo pra mim gente É Esse mapa é difícil pai É bem difícil Ai meu Deus Eu tô pra trás Olha o pai ali Ele caiu! Coitado gente Vocês viram o novezinho verde dele? Dele gente? Oxi Oxi Nossa! Esse mapa aqui é terrível Pula! Vai dando barrigada assim ai Carcaidinha do lado Barrigada Nossa gente! Que isso! Tem um bote junto com vocês viu? É um milagre eu ter passado aqui Aaaaaaah! Ah! Ah! Passar com a barrigada Nossa! Que isso! Uhuuu! Ai! Não! Mas eu quero ficar primeiro querido! Eu acho que vai acabar um minuto pai Vai! Eu não tô conseguindo chegar não Mas ninguém ganhou ainda Eu não tô conseguindo nem sair do começo gente ó Ah! Ele da barriga ele passa direto pra barrigada Passei! Ganhou? Uhum! Primeiro? Primeiro! Aí! Pai! Pai! Sobe pai! Você consegue! Pai! Essa parte vai ser difícil! Tô dando sua barrigada! Pula não pai! Não pula duas vezes pai! Você vai correr não! Pai! 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 Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ai meu Deus! Levanta! 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 Não! Aí! Aleluia! Tem alguém me convidando ó! Eu não vou entrar não! Ai 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 ai! Vai! Pula! Volta! Tem um igualzinho pra você pai! Tem um igualzinho pra você! Que isso! Vai pai! Vai! Só tem poucas! Tem poucas entradas pai! Então é melhor você ir rápido! Não vai dar! Nossa! Tem uma bola esmagou todo mundo! Você viu Ju? Sim! Cuidado! Cuidado! Vai! A bola! Nossa! Eu só tenho... Vaguinha! Que isso! Eu sou muito péssimo aqui no estomboelho! Muito péssimo! Nossa! Que pena pai! Você perdeu! Vamos pra próxima! 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 Lava! Ainda bem que eu não vou nessa hein! Eu sou boa nessa! Nossa! Que isso gente! Eu vou pro lado mais difícil! Quer ver? Você me achou? Achei! Eu vou colocar! Passa por dentro das lágrimas! Por dentro de tudo gente! O Ju joga muito muito! Ai! Ai! Caiu! Eita! Queimou quase todo mundo! Queimou quase todo mundo! Queimou quase todo mundo! Ué! Tá difícil hein! Tá muito difícil! O que é isso? Ó! Essa parte aqui é a mais difícil! Eu passo por aqui ó! Ah! Tá fazendo só as burlinhas né Diú! Uhum! Ai que legal! Ai eu vou por aqui! Só as burlazinhas que tu tá fazendo! Tô subindo a lavar! Ai meu Deus! Eu não ia certo! Vocês estão na frente aí! Não são muitos não tá? Não são? Mas nem só a gente entrou nós dois! Tô na frente! Com esse bote! Ai Diú! Primeirão pra lá! Perdi o primeiro! Primeiro lugar! Mas calma pai! Falei pra você que não era bote! Não era não pai! Era bote sim pai! Como bote era assim pronto! Um mate! Acertei! Eu acertei ele! Ele tá com palito na boca! Não! Aqueles coisas de plantinha! Amarelo! De palito ao dente né? É! Hahaha! Legal! Bom! Bora a última partida do vídeo de hoje! Pera aí! Já entendi! Eu acho que só nós dois vamos conseguir ver! Porque o resto não estão conseguindo não! Vai acabar muito! Vai acabar muito! Eu acho que vai! Ah! Tem mais gente chegando! Nossa gente! Acabou o minuto! Só tem nós três! Nós três! Nossa! Ficou só três! Caiu todo mundo! O que é isso? Caiu todo mundo! Bora pro próximo! Proximo 10! Vem! Tem que ir lá né? Não! É! Tu por cá! Ah! Espada! 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 Eu só vou ser três né? Aham! Vamos pra cá! Passa! 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 Última rodada do vídeo de hoje gente! Uhul! Com chave de ouro! Vixar com chave de ouro gente! Eita! Ah! Eu perdi a oportunidade de ir! Já era, o pessoal já chegou Ou não, estou lá atrás Tem um lá na frente Então você não pode mais errar Tá Ele errou Ele errou Ele está ali Ele está perto ainda Ai não Ai não Tá Por aqui Não Pode Não vai de bola Ai não Não Vai que dá Vai que dá Ae Primeirão Nossa gente Show de bola Bom gente, se gostaram desse vídeo Deixa like, se inscreve aí no canal E é isso aí galerinha Tchau